E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTec Fazia um bom tempo que eu não trazia um tutorial aqui pro canal VilaTec Mas também quando eu trago, rapaz, o vídeo de hoje não tem como Merece demais o seu like, a sua inscrição e você também deve ativar o sininho de notificações Porque eu vou te ajudar, cara Olha, essa é a maneira mais fácil que tem de você rastrear um produto que você comprou nas lojas americanas Onde as lojas americanas usam a transportadora Direct Log pra fazer o envio do seu produto Já vi vários vídeos no YouTube ensinando vários métodos Todos os que eu vi eu considero que são métodos burocráticos, tá ok? Vocês tem que fazer mais passos do que esse daqui que eu vou ensinar pra vocês hoje Sapeca a vinheta E galera, olha só como é simples Você vai entrar aí no seu navegador Eu tô usando o iPhone 7 Plus aqui E eu tô usando o navegador Safari Mas no caso do Google Chrome você pode fazer a mesma coisa também Você vai fazer o seguinte, ó Pesquisa aí americanas, tá ok, no Google Enfim, chega no site deles aqui Aí você vai clicar e segurar Aí você vai vir aqui, abrir em uma nova aba Você vai fazer a mesma coisa no Chrome Só que no Chrome ele pede pra você abrir em uma nova aba em grupo Dá certo também Pronto, chegou aqui, ó Você vai clicar nessa pessoa E aqui você vai logar com a sua conta da Americanas Agora você clica aqui em ver meus pedidos Olha só como é fácil, cara Não precisa clicar em link e abrir em outro canto Não, não, nada disso Você vai vir aqui, ó E vai ver o seu produto Clica na setinha aqui pra baixo Vem aqui, ó E clica em acompanhar envio Só aguardar Pronto, agora desce aqui E coloca rastrear entrega Ele vai abrir uma nova aba E tá aqui o rastreamento do seu produto Olha só Tudo que você precisa saber, ó Com as datas Tudo certinho E claro, sem burocracia Cara, como eu falei pra vocês Esse vídeo merece muito o seu like É só isso, galera Não precisa fazer mais nada Só isso Comenta aqui embaixo Se você conseguiu fazer Através desse procedimento Me fala aqui também Se eu consegui te ajudar Me segue no Insta Arroba Vilatec Por lá você tem novidades do canal em primeira mão Você também pode me fazer novas sugestões de vídeos Pra economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo de cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fica com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau